Hoje eu quero mostrar para vocês um verniz muito bacana que pode ser usado em diversos materiais, desde tijolo, telhas, pedras, piso de ardósia ou de cimento queimado e até madeira. Estou falando do verniz Icon SG500 da Rede Lise. Fique aí e confira um pouco mais sobre esse material que certamente você irá gostar. Esse é um verniz à base de resina termoplástico acrílico, ou seja, é mais um polímero. Então ele cria uma película plástica sobre a superfície que você aplica. É uma camada muito fina. Aqui eu apliquei sobre a ardósia. Então aqui nós podemos ver a diferença com o verniz e sem o verniz. E ele já vem pronto para uso, tanto com pistola, pincel ou rolinho. Ou seja, é tirar da lata e usar. Ele é um produto monocomponente que vai secar ao ar livre. Então é muito importante manter sempre a embalagem lacrada, bem fechadinho, direitinho. Tira a quantidade que você vai trabalhar e fecha a lata em seguida. E você pode usá-lo além da ardósia, ainda pode usar também em tijolo aparente, cimento queimado, pedras diversas, sobre tinta, sobre parede que você pintou e você quer dar um acabamento, uma resistência maior à umidade ou à gordura, enfim, facilitar a limpeza. Eu tenho usado dele como substituto para o verniz PU. Inclusive apliquei nos armários de cozinha aqui de casa. Acabei usando rolinho mesmo porque eu tinha pintado de branco por dentro, não queria correr o risco de uma névoa entrar e não estava muito afim de empapelar tudo. E num dos últimos vídeos que eu postei, usei ele no banquinho em espiral, já aplicado com pistola. Também um excelente resultado. O acabamento final com a pistola é melhor do que o rolinho, mas ele desenvolve muito bem no rolinho. O tempo de secagem dele depende um pouco do material base, o material que você está invernizando, e das condições climáticas do dia. Temperatura por volta dos 25, 28 graus em ardósia vai levar umas duas horas para secar. Ardósia ou pedras. Sob tijolo, madeira e alvenaria, ele seca a primeira demão praticamente de uma forma instantânea. A segunda demão leva um pouco mais de tempo, ou seco ao toque. Então aí o tempo realmente você tem que verificar na sua condição do dia. Diferente da resina acrílica à base d'água, esse pode ser usado em pisos. Ele não tem a mesma resistência mecânica que a resina epóxi, Mas é uma excelente opção para pisos de cimento queimado ou ardósia. Mesmo para uma área de um tráfego intermediário, como uma garagem, por exemplo, que é uma passagem das pessoas, aonde vai entrar um carro. Eu recomendo que aplique uma cera para ajudar a manter a aparência dele, e manter também a superfície em ordem. Bom, de algumas informações se fazem necessários. Esse é um material com um odor muito forte. Então é importante, se vai trabalhar em uma área fechada, usar máscara adequada para produtos químicos, máscara com filtro de carvão. Aquela máscara comum, descartável para poeira, não serve. Se for trabalhar em uma área ventilada, ok, até tudo bem, mas de preferência sempre use equipamento de proteção, mesmo em áreas abertas. A limpeza de pistolas, pincéis e rolo pode ser feita com tiner comum. Faça a limpeza normal, como se fosse qualquer outro verniz. Qualquer dúvida extra, vocês podem falar com a RedLise, seja pelo canal deles aqui no YouTube, ou mesmo pela loja virtual. Sempre vai ter alguém especializado para poder lhe dar um atendimento, tirar as suas dúvidas. Então, tem alguma dúvida antes de comprar o material, quer tirar alguma questão, entre em contato que alguém vai te atender e vai te responder prontamente. Bom, e fora isso, eu deixo vocês aqui com mais um produto apresentado, mais uma opção de produto que nós temos para acabamentos diversos. Eu deixo aqui meu abraço para todos vocês e até a próxima. E até a próxima.